LUNK Token e aí galera do YouTube como é que estamos hoje nossas carteiras cada dia mais prósperas passou a ansiedade então da correção de LUNK Token vamos observar hoje movimentação desta criptomoeda que tem dado o que falar em amigos vamos mostrar também aqui ó atualizações de corretora já estamos nas top 6 amigos corretoras que vão estar implementando então 1.2% aí das queimas já temos aí impulsionamento também para passar para todos para que você seja sempre bem informado e aproveite já deixe seu like para o canal ações e moedas e se você ainda não é inscrito aproveita inscreva-se agora para que você tenha também diariamente bom conteúdo relacionado a ações e criptomoedas já buscando aqui ó para todos os amigos do canal ações e moedas Terra Classic o LUNK Token que você vê comigo aqui ó depois de todo aquele dia de apreensão de ontem hoje ela já vem aqui ó melhorzinha sua performance do dia em 7.14 por cento até o momento hoje vamos fazer novamente um vídeo às 21 horas fechamento do candle para que você possa ter mais embasamento do que está acontecendo junto a essa criptomoeda se essa correção está respeitando ali parte gráfica que é de nosso interesse cada um tem a sua estratégia então é legal que você possa ter sempre boa informação bom conteúdo para que você observe o mercado de outro ângulo observando sim se ele está sinalizando que logo mais aí ó estamos no dia 10 dia 12 de setembro tem gatilho aí também de mais corretoras vindo junto a implementação então do 1.2 por cento e já aproveite coloque nos comentários como você está observando toda essa essa volatilidade está dando um friozinho na barriga aí com vocês vamos aqui ó buscando o ranqueamento hoje aqui ó número 29 perdemos aí como falado para vocês no vídeo anterior três casinhas aí nesse ranqueamento mas vamos aqui ó observando e já passando para vocês também o market cap que está hoje em 2 bilhões 900 milhões 171 mil 690 dólares então aumento aí de 7.14 por cento muitos amigos já perguntando a respeito de projeções futuras temos que observar ainda aí ó uma estabilização junto a essa faixa de preço que até o momento estamos aí estudando observando vários pontos específicos junto ao que foi esperado os gatilhos para que a gente possa passar para vocês mais conteúdo focado no que nos interessa a parte então do supply que esperamos aí que vem implementação cada dia mais acelerada que possa fazer rapidamente esse enxugamento esse excesso desse supply para que fique uma criptomoeda novamente mais robusta no sentido de poder fazer um traçado na queima dos zeros que interessa a todos que estão comprando suas criptomoedas mirando aí a médio longo prazo não sei qual o valor que você entrou aqui no canal passamos vários pontos se você ainda não viu junto a parte da playlist você pode entrar junto a parte da aluna que vai ter um conteúdo cronológico para que você possa ter as melhores informações já vamos aqui ó buscando para todos os amigos também relacionado então ao Twitter vamos buscando aqui ó junto também a parte da da MESC para que você possa já estar acompanhando com a gente outras informações que eles vêm atualizando rapidamente a respeito então do que nos interessa você tem aqui a informação de três horas também onde um amigo vem falando que a MESC Global foi a primeira então a estar fazendo aí já em julho movimentação referente então a querer implementar um ponto dois por cento que já está acontecendo então ele já vem aqui aqui também mostrando que essa corretora vem fazendo sim a sua parte junto a parte de queimas então aqui ó outra parte legal também é que você possa observar com a gente aqui do canal ações e moedas como estão sendo feitas essas queimas você tem aqui ó as datas relacionadas então a 4 de setembro na casa aqui de 11 milhões você observa aqui depois dia 5 dia 6 e também já foi atualizado aqui ó dia 9 de setembro com 56 milhões então é legal que você possa ver que esta corretora está mostrando transparência em suas transações o pessoal está negociando compra e venda e está tendo então um ponto 2 por cento e o pessoal já faz esta queima automática então já passando para nós aqui ó que é interessante também darmos atenção a essas corretoras porque não o pessoal foca sempre junto a baile-se que a top das top mas aí ó temos aí outras que já vem fazendo sua parte você pode também estar observando se é interessante mais uma corretora para suas compras aí claro vocês sabem o canal não recomendo de forma alguma alguma a compra ou venda de qualquer ativo ou qualquer corretora não ganhamos nada do pessoal mas é interessante que você possa também estar observando se esse pessoal tem sim feito parte junto para a melhoria dessa criptomoeda claro eles ganham com as suas corretagens mas eles estão aí em contrapartida fazendo para nós que estamos aqui acreditando comprando essa criptomoeda que no futuro possa também ter uma rentabilidade correto então aqui ó temos outra informação abaixo para passar para todos os amigos também relacionados então as top 6 que estão aí já nesta queima nesse foco para os próximos dias 12 20 já estarem aplicando tudo que está sendo proposto e aí então é o interessante dessa brincadeira que a gente possa ver como é que supply estará sendo modificado para o próximo mês já de outubro já fica então essa meta do canal ações e moedas passar para vocês tudo que está acontecendo então aproveite já clique no Sininho para que você seja notificado diariamente das nossas postagens então temos aqui passada também por amigos aqui que estão junto ao Twitter da mesc look falando a respeito de o Binance também com o coin a gate aí ou mesc global então a pioneira a coin e também a Ruby Global que já vem fazendo toda essa movimentação no mercado que é tão esperada depois de tudo que tem observado junto a esse projeto que foi feito ali a parte do golpe ou também não sabemos qual é o sentido de tudo isso mas o que interessa para nós é o faz-me rir amigos queremos aí buscar e tirar dinheiro do mercado já falando nisso já vamos aqui ó pegando para vocês também o que nos interessa então que é a parte então voltada a baia nesse amigos já vamos pegando aqui então movimentação deste dia muita apreensão no mercado ontem com esse tendo de muita força vendedora então vamos aqui eu já traçar algumas métricas aqui do que estamos estudando junto ao canal caso você tenha outra estratégia está observando de outra forma a parte gráfica também aproveite já coloque nossos comentários para que todos os amigos do canal ações e moedas possam estar sabendo podem estar também debatendo boas ideias a respeito desta movimentação então temos por base esta parte de nosso interesse que ela não fique abaixo dessa movimentação esperamos aí um trabalho lateralizado e depois então vindo logo mais aí ó já temos aqui uma movimentação em 0.3059 300 que para nós aqui já então um topinho histórico dessa listagem junto a baile no caso da look conversão BUSD a ser vencido logo mais então aqui ó você tem parte de médias já vem sustentando aqui a média relacionado a sete o pezinho do preço temos aqui também a média de 25 curvatura média positiva e também uma inclinação bem básica aqui da média de 100 relacionado então positivo até o momento e hoje você já observa também parte de volume ontem o volume negativo você tem aqui logo um pouco abaixo que teve expressão de muita força mas não conseguiu ainda inviabilizar toda a movimentação desse volume desse quendo então que fez toda essa parte desse topo histórico até o momento então você observa comigo movimentação de hoje volume já vem um pouco mais abaixo que você tem observado aqui ó cinco dias corridos porque você tem que observar também que estamos aí no final de semana então fluxo já tende aí a ter uma diminuição então vamos ficar de olho também no domingo que para nós aqui vai ser a madrugada mas está abrindo aí também o pessoal do ocidente então é legal que a gente possa observar se a movimentação já vem meio acelerada tanto positiva como negativa para que ele já possa ter uma breve informação do que pode estar vindo aí nesta semana amigos o pessoal dá uma trégua aí no final de semana e já começa a segunda-feira imprimindo força nessas criptomoedas que estão mais focadas no mercado no momento vou pegar também aqui ó parte de uma hora para que a gente possa ver se lá ela está trabalhando já tá mudando essa configuração estávamos observando ontem e você vê que legal comigo aqui ó por isso que eu falo para vocês vocês têm que entrar no vídeo observar ele inteiro na íntegra para que você pegue todo o conteúdo então temos aqui ó gráfico voltado então a uma hora você tem comigo nessa hora anterior relacionado aqui das 10 às 11 da manhã movimentação aqui ó fluxo muito comprador deixou infelizmente um pavio mas já mostrou aqui ó que quer rapidamente já está se estabelecendo novamente na melhora desta cotação no momento então 0.30 47 184 então aqui ó você tem abaixo volume também no momento esse movimento das 10 horas você observa volume já relativamente bem melhor do que se observava aí ó do que era observado por 12 horas e agora então mais um candle positivo mas no momento estamos aqui ó em briga tanto pavio superior quanto pavio inferior então é legal que a gente possa observar hoje também o fechamento desse candle para que a gente possa ter uma melhor visualização se está conseguindo se manter junto a toda essa faixa de preço que é de nosso interesse então amigos obrigado pela parte de vocês logo mais voltamos